Vou falar uma coisa aqui. Para quem tem dificuldade em falar em público, em se expressar, tanto nos stories, quanto em qualquer outro lugar que precisa se expressar, isso daqui é só uma pontinha do que essa mulher pode fazer por você. Então, assim, vai lá no canal dela, dá uma olhada no canal dela, mas a Gi faz outras palestras, faz outras imersões, dá mentoria, inclusive, dê uma mentoria para mim e para o Paulo. E para quem já fala em público, que nem eu e o Paulo, por exemplo, ela ajuda a muito mais. Ela ajuda você a organizar ideias de uma maneira que você realmente consegue impactar a vida das pessoas. Mas calma, eu não terminei. É que eu choro, porque assim... Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu e o Paulo estamos acostumados a dar palestra direto. A gente já fez um monte de palestra. Todas as vezes que a gente fazia uma palestra, era muito legal. Por quê? Porque a gente ia lá, as pessoas depois cumprimentavam a gente, queriam tirar umas fotos, a foto é a nova autógrafa. A pessoa vai lá, tira uma foto, tal, não sei o quê. A Gi, as últimas palestras que a gente deu, que foram três nas sequências, que foi a mesma palestra que a gente treinou juntos, que foi a palestra da Local Web, a palestra do Upload Day e a palestra no Mastermind da Rai, foi a palestra que a gente fez um compiladão disso daqui, que a gente está ensinando para vocês, e deu uma palestra de 50 minutos. Você vê como é difícil organizar a ideia de coisa que tem dois dias, mas depois 12 vídeos online, em 50 minutos. E fazer as pessoas entenderem o que a gente queria fazer, passar para as pessoas. Ela fez isso. Ela ajudou a gente a organizar toda a ideia e colocar de uma maneira que as pessoas iam entender. Foi a primeira vez que quando a gente terminou a palestra, as pessoas não queriam só tirar foto. As pessoas queriam saber muito mais. Queriam saber o que tinha mais ali. O que elas podiam aprender a mais. Se você chora, eu choro. Você sabe que eu funciono assim. Então, você me pergunta se ele vai falar alguma coisa boa, ela chora, não faz isso comigo. Se você precisa de alguém para te ajudar a tanto falar em público quanto a organizar suas ideias, essa mulher está aqui para vocês. Obrigada.